E aí pessoal, beleza? Sou Fabiano Alivares, estamos aqui hoje no Centro de Formação Masterchef Pizzoli Campinas aí pra agradecer nosso amigo Adnilson Pizzaiolo e parabenizá-lo aí pelo maior youtuber de pizzas do Brasil, comemorando aí os 50 mil inscritos do canal de pizza do Adnilson Pizzaiolo e em comemoração hoje eu quero bater um papo com vocês, hoje é um vídeo diferente, realmente o canal do Adnilson aí o pessoal sempre tá mandando aí as novidades, o Adnilson fazendo as novidades de pizza, agora a gente tem aí também outros parceiros também, o pessoal de pizzaria também mandando aí os vídeos pra gente colocar na playlist aí do canal do Youtube do Adnilson e eu queria hoje bater um papo com vocês referente à pizzaria Gopes semana passada a gente teve aí nas redes sociais um caso interessante, não sei se todos tiveram oportunidade uma pizzaria no exterior, nos Estados Unidos recebeu um pedido inusitado no final de ano, onde o cliente pediu que a pizzaria fosse possível ele falou que ele tava só fazendo o pedido daquela pizza, porque ele precisava do remédio essa pizzaria podia passar na farmácia e comprar o remédio pra ele, porque ele tava debilitado e ele não podia levantar e a pizzaria, comovida, passou, comprou o remédio levou a pizza, acabou não cobrando e fez uma grande um grande trabalho social em cima disto e eu acabei lembrando de algumas situações que aqui no Brasil a gente acaba passando também e muitos já passaram por situação parecida nós donos de pizzaria temos aí alguns golpes que estão sendo aplicados nas pizzarias então eu vou utilizar o canal do Adelino e os pizzaios aqui pra gente até tá difundindo mais isso daí pra outros amigos não venham a cair nesse golpe o primeiro golpe que teve a questão de uns dois anos atrás pizzarias que tem site na internet o pessoal entrava pegava o endereço eletrônico da pizzaria do e-mail e mandava um e-mail falando que passou no final de semana comprou uma pizza na pizzaria na pizzaria lá do pizza do Adelino se for nos dar por exemplo e falava que pegava o cardápio que tinha no site escolhia uma pizza da mais cara falava que comprou a pizza e foi comer a pizza no meio do caminho o filho começou a passar mal levaram o filho no hospital chegando lá o filho tinha comido um pedaço de um bicho que estava em cima da pizza e que ficou gastou 400 reais de remédio de médico, 500 reais colocava um valor lá e perguntava pra pizzaria o que a pizzaria podia ajudar aí algumas pizzarias assustada achando de algum problema pegava depositava 200, 300 reais na conta desse cidadão e simplesmente era golpe eu mesmo na minha pizzaria recebi 3 e-mails de nomes de pessoas diferentes que passou mal sabe golpe então assim falando de pizzas que nem no cardápio mais eu tinha então assim nem respondi e-mail e também nunca deu nada mas já tive amigos que caiu nesse golpe então esse foi um e agora recentemente lembrando desse caso que aconteceu nos Estados Unidos do rapaz que pediu lá pra passar na farmácia pra pegar o remédio e aí